Fala aquarista, beleza? Eu me chamo Nelson e você está no canal Plantado Sem Frescura. Nós estamos agora com a série Peixes, então confere aí logo depois da vinheta. E aí, você conhece o Peixe Gato Elétrico? É esse cara aí, diferentão, né? É possível que você já tenha visto ele em alguma loja de aquarismo, mas não sabe muito sobre ele. Bom, esse é um peixe de água doce, ele é da África Ocidental, encontrado em diversos rios lá. E aí, o pessoal trouxe para o aquarismo. É um peixe que causa bastante curiosidade, principalmente pelo seu nome. Esse carinha aí, ele gosta de lugares com tocas. Pode ser de troncos, pode ser de rochas. O que ele gosta mesmo é de se esconder. Mas pode ter certeza que por várias vezes você vai ver ele dar o ar da graça nadando pelo aquário. Bom, a temperatura da água tem que estar quente, de 23 a 30 graus. O pH, ele gosta de neutro para o alcalino. E pode ter certeza que é um peixinho diferente que vai trazer muita alegria para você. E vamos falar sobre alimentação. Você vai ver aí ele comendo ração de fundo, é isso mesmo. Mas ele é o víparo, então ele vai comer peixes menores, invertebrados. Mas é uma boa opção para o seu aquário plantado. Afinal, ele não vai te dar problema com as plantas. Mas você deve estar perguntando, e aí? Ele faz jus ao nome dele? Veja o dia que um snakehead bateu de frente com esse carinha. É, você tá achando que é brincadeira? E mesmo assim ainda tem gente que se atreve a mexer com um peixe desse. Olha só o que vai acontecer. Um grande gênio decidiu testar, colocou a mão no aquário e voa lá. Levou um choque daqueles. Meu amigo, não é brincadeira. É bem provável que você pergunte, mas de onde vem esse poder? Bom, com músculos modificados em volta de todo o seu corpo, Um adulto como esse que você está vendo aí, pode demandar uma descarga elétrica de até 400 volts. Não é brincadeira. Pode ter certeza que você não vai querer uma surpresa dessa. Embora na natureza eles cheguem aí ao seu 1,20m de comprimento, nos aquários não é nada comum. Você vai ver aí eles chegarem até os 40cm mais ou menos. Esse daí é o maior registro de um peixe gato elétrico em um aquário. Ele tem um pouco menos de um metro. Bom pessoal, e aí, gostou? Esse é mais um vídeo da série Peixes. Um peixe exótico que você pode ter aí no seu aquário. É isso aí. Valeu galera. Fui! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti